Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o cupom Vagabos além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também ajuda aqui o canal, beleza? Dá uma conferida lá Manos, tem alguns modelos muito bonitos, eu garanto que tu vai curtir Enfim, para começar eu quero falar que hoje é terça-feira, geralmente tem atualização ou alguma novidade no jogo como não teve atualização, teve alguma novidade, correto? Mais ou menos, porque é o seguinte, a Epic Games colocou na aba de notícias do jogo hoje e logo pela manhã que foi lançado dois novos itens, o Quebrador de Escudo Pen e também o Lança Granadas Adesivante Esses dois itens aí da tela que já tinham sido vazados, certo? Então os dois eram para chegar hoje, eu estou falando eram porque só apareceu isso na aba de notícias mesmo mas os itens não foram habilitados de fato no jogo, tá ligado? E até o momento aqui da gravação do vídeo, pelo menos os itens continuam sem estarem habilitados Eu não sei se vai ser habilitado amanhã ou depois, ou foi um engano por parte da Epic Mas os leakers estão falando que pode ser que nessa temporada a Epic Games mude o dia do Hot Fix para quinta-feira Tá ligado? Então tipo assim, atualização, talvez ainda continue na terça-feira Mas aquela semana que não tem atualização, só tem alguma novidade que vai chegar e tudo mais como no caso dessa semana, seja na quinta Então pode ter sido um erro do estagiário que estava lá meio que padrão sempre lançar na terça como agora vai lançar na quinta, apareceu isso na aba de notícias, tá ligado? Mas ainda especulação, não é confirmado que mudou a data do Hot Fix, né? Pode ter sido um erro, né? Particularmente de hoje mesmo aí por parte da Epic Mas enfim, né? Fique ligado que de qualquer maneira esses dois itens vão estar chegando muito em breve, tá? Esse quebrador de escudo, pra quem não sabe, eu já comentei sobre ele aqui no canal Ele vai desativar tipo monitoramento, aquela torreta montada, né? Torreta portátil e tudo Pode quebrar o escudo do seu oponente também, um item bem diferente Que mexe bastante, né? Com as armas lançadas aqui na temporada E o lançador de granadas adesivante vai mais ou menos, você lança a granada Ela gruda e depois ela explode, tá ligado? Um item bem interessante também, né? Talvez seja muito forte Enfim, né? Vão ter que esperar pra ver quando de fato for lançado A notícia, né? Já saiu no jogo, mas acho que os itens podem chegar mesmo só na quinta-feira aí, beleza? E olhem só, mano, aproveitando aqui o assunto de itens Uma parada que a galera tá falando também, é sobre a volta da Katana Certo? Que ela apareceu no trailer, nas costas do Koji Datura, como dá pra ver na tela E de fato, os leakers confirmaram que ela foi modificada nos arquivos, com um novo visual Então, mano, 100% de certeza que ela vai voltar na temporada Não sabemos quando, muita gente tá especulando que ela pode ser uma arma que a gente consiga de alguma maneira com o Koji Datura mais pra frente Pode ser que sim, né? Talvez a Epic não habilite de uma forma normal a Katana Ela volte somente sendo o item do chefão, né? No caso, não tem nada confirmado, né? Como que a gente vai conseguir, mas como apareceu no trailer, foi atualizado Em algum momento, né? Vai estar voltando E quando isso acontecer, claro, eu vou estar avisando vocês aqui no canal Mas se você gosta da Katana, ficou triste quando ela tinha sido removida um tempinho atrás Pode ficar feliz que ela, pelo jeito, vai voltar aqui na temporada E, gurizada, agora mudando de assunto Eu quero falar a respeito de uma parceria com Tartarugas Ninjas Bom, não é de hoje que essa parceria vem sendo comentada, né? Eu já falei aqui no canal A Epic Games já tava meio que especulando isso Alguns arquivos foram encontrados demonstrando esse interesse por parte da Epic E olhem só o que o Firemonkey comentou aqui Rumor de colaboração Fortnite com Paramount De acordo com a fonte do Nick Esse Licker Nick, né? A fonte que dá informações pra ele É uma fonte confiável que já acertou algumas coisas Então a gente tem que ficar de olho Não é confirmado, né? Porque muitas coisas mudam e tudo mais Mas é uma fonte de confiança, tá? A Paramount assinou já um acordo com o Epic Games Para colocar algumas coisas no Fortnite E a principal delas que está sendo discutida Pra trazer no futuro do jogo É a parceria com Tartarugas Ninjas E não é só isso, tá? Não é somente esse rumor, não Porque o Licker Shire comentou que algumas coisas Já foram encontradas nos arquivos Que podem indicar isso Por exemplo, um grande pacote encriptado Isso aqui, claro, não quer dizer nada Porque tem muita coisa que chega no jogo a qualquer momento Mas também tem um conjunto Que se chama Fungus Ninja E, mano, esse nome é muito, sei lá É muito semelhante, né? A Tartarugas Ninja Tipo, a gente sabe que esses nomes que aparecem nos arquivos Não são os nomes reais dos conjuntos quando chegam no jogo Então pode ser que esse Fungus Ninja Seja uma referência à Tartarugas Ninja Ou o Epic Games só querendo ludibirar todo mundo, né? Isso já aconteceu Mas, enfim, é um detalhe interessante Além disso, recentemente Fall Guys fez uma parceria com Tartarugas Ninja, né? Colocando novos personagens aí do desenho e tudo mais E pra quem não sabe Fall Guys pertence à Epic Games Assim como Fortnite Demonstrando que sim, essa parceria Pode estar muito mais perto do que a gente imagina E, além disso O modo Pizza Party Vai ser colocado de volta no jogo em breve E a gente sabe, né? Que Tartarugas Ninja Tem tudo a ver com pizza Então já tem muita coisa indicando Que essa parceria Tá muito perto de acontecer Tá ligado? Ainda, quem sabe, nessa temporada Fique feliz, então Se você é fã de Tartarugas Ninja Nada foi vazado ainda Tipo, as skins e tudo mais Certo? Quando for vazado Obviamente Eu vou estar mostrando aqui no canal Mas é aquela famosa parceria Que já começa a especular algumas coisinhas Aí vai vazando uma coisa ali Vai vazando outra coisa ali Que vai se encaixando Até que algum momento De fato chega no jogo A gente já viu isso acontecer Muitas e muitas vezes Então eu acho que é só questão de tempo Pra essa parceria estar chegando Enfim, né? Quando tiver mais informações Eu trago no canal aqui também E agora, rapaziada Eu quero mostrar pra vocês Um vídeo que eu achei bem engraçado Que é um clipe, né? Do Cypher Ele tava jogando com outros Criadores de conteúdo também Em que todo mundo Se disfarçou Certo? Tipo, a gente sabe que Disfarce de skin já existe, né? Desde sempre Mas esse aí Foi muito cara de pau Não sei como os oponentes Não desconfiaram Enfim, olhem só Essa maneira de se disfarçar Tá de estátua, né? Já existe aí um tempinho E foi genial, né? Vamos combinar A skin aí do surfista prateado Combina assim com elegância, né? Tá dentro de um cofre Ali numa sala Mais, digamos que bonita Assim, né? Visualmente falando Só que mesmo assim Dava pra ver, né? Que o gesto, assim O personagem se mexeu um pouco Então foi um pouco De descuido dos oponentes também, né? Muita falta de atenção Ali ao mesmo tempo Porque tinha vários jogadores Fazendo a mesma coisa Mas enfim, achei engraçado Tem uma parada Que você pode fazer Com seus amigos Se você quiser, né? Se você tá sem ideias aí De gameplay, né? Você pode dar uma zoada Vocês pegam uma skin E fiquem se camuflando Não precisa ser exatamente assim, né? Tem outras áreas do mapa Que dá pra fazer algo parecido Que é bem divertido aí também Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito Fique ligado então, né? Que provavelmente Vai ter parceria Com Tartarugas Ninjas rolando E eu tô botando fé Que ainda vai ser Nesse ano Nessa temporada Sendo otimista Nessa temporada Mas enfim Será bem legal É uma parceria Que muita gente Espera chegar Ainda há rumores Do que pode chegar Além das skins Muita gente falando Daquele mini passe De batalha Como já teve Nos últimos eventos Nada confirmado Certo, mas enfim A galera já começando A botar expectativa Nessa parceria Que vai acontecer Mais pra frente Mas então é isso Manos aqui Abraços E vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui